Fala galera, então trazendo mais um tutorial pra vocês Eu já tô aqui nessa parte, eu já separei o carro aqui e tudo mais pra agilizar Essa parte eu vou ensinar vocês a como configurar, criar aí a pendiope de um carro Bom, eu não vou ensinar a parte de criação, porque então eu fiz essa pintura aqui Eu juntei a pintura antiga do nosso carro que tem na TC E fiz essa aqui, da polícia rodoviária Que vai estar aparecendo também junto aí, num deserto No caso onde vocês conhecem como deserto de Las Venturas Ela vai estar aparecendo, a ideia é essa Aparecer de São Paulo, rodoviário de São Paulo, lá pra área de Santos E São Fierre e Las Venturas São Fierre e Los Santos E em Las Venturas, aparecer essa aí, lá na Rural Com essa pintura Então, eu fiz essa pintura aqui, eu não vou ensinar a fazer isso aqui Vocês precisam ter base de Photoshop Eu não vou ensinar, o que eu ensinei foi vocês poderem criar uma textura no jogo adaptada ao jogo Então, se for criar textura, olhem outro tutorial Que eu não sou focado nisso aí, eu sou mais focado pra área de modificação do jogo, de GTA San Andreas Então, o que eu já passei pra vocês Que é uma coisinha pra deixar as texturas base do GTA San Andreas Mas aqui você pode, foi bem simples a criação dessa textura Foi escrita, eu peguei uma imagem real do carro Peguei a cor Peguei, fiquei tipo assim, olhando e fazendo Olhei a lateral do carro, fiz as coisinhas Vi o que tinha, procurei a imagem Pra pegar a logo, por exemplo, a logo da polícia Essa aqui é antiga, mas eu vou usar essa mesmo Eu vi modelos de carro, então É basicamente isso, eu só fiz isso Eu tenho uma imagem sujeira que eu usei em todos aqui Pra poder ficar padrão Então Sem mais delonga Bora lá, né O segredo pra vocês criarem a textura Pra funcionar Lá no jogo é simples Vocês só precisam Salvar com o mesmo nome Que a primeira Mas tem que ter a palavra Remap Na frente Então Eu vou ter aqui Selecionar PMG aqui Essa aqui é a minha Primeira Então A segunda Também tem que ter o mesmo nome Vou salvar aqui na área de trabalho Opa Espera aí que vai dar ruim Esqueci de ocultar Salvar como Preguiça de escrever, tá Então Área de trabalho Eu vou salvar separado Por quê? Depois no final eu vou estar explicando vocês O negócio é vocês Colocarem o nome Remap E o nome que vocês querem Tá? Essa pra funcionar Lá no jogo Precisa disso aí Daquia esse nome E as texturas Terem o mesmo nome E tal Recomendo no máximo De uma textura De pente jovem 2048 Tá? Não passa disso Porque A tendência É pesar o negócio Não tem necessidade 2048 É uma qualidade ótima Pro jogo É o máximo Que eu recomendo Você estar colocando Aí na textura Beleza? Ainda mais por ser Grande Então vale É até válido Deixar 2048 Por ser grande Assim Ainda mais se tiver Todas as peças Tem que estar Todas as peças Então Vou agora No Zmodel Aqui eu já separei Eu já selecionei Aqui minha Copy Who Eu vou adicionar Agora o reflexo Que é esse aqui Beleza? Clica em edit Selecionar esse aqui E selecionar Canal V2 Ok Vou confirmar Aqui se está Canal V1 Beleza? Textura Lindo Com isso O mesmo nome Que eu fiz Remap Polu Que é no caso E Eu vou colocar Enf 2.50 E E E Beleza Opa Beleza Com isso Eu vou Tá Agora Vim aqui Usar Espetacular Aqui Falei errado Colocar 70 Que é o padrão Do jogo Beleza E Eu acho Que tá Bom Vamos fazer Um teste Aqui Se tá Com uma Se tá bacaninha Atletis E tal Show Trocar aqui Da porta Também Melhor Trocar aqui É mais fácil Eu tô aqui Com a peça Normal Dão Parte traseira Aqui E A parte Chassi Eu vou Vou dar Um shift D Precação Shift A E Normal Você vai No map D2V Como você viu Em vários outros Tutoriais meus No caso aqui O carro já tem Um mapeamento Eu tô Eu tô afim De usar Usar Esse mapeamento Então Selecionar aqui Material Remap Tá vendo Que ele já Eu vou seguir O padrão Do mapeamento Já Eu não vou Precisa Reajustar E tal Lógico Vou precisar Reajustar Mas ele já Tá aqui Certinho Então Eu só vou Agora Mover Tá selecionado Mesmo Esse aqui É esse lado Beleza Um lado Já foi Agora eu vou Putar esse lado Vou juntar Essas partes Pra saber Que já foi Front Ou Back Tanto faz Vou gerar um novo Não Vou continuar Quantido Não Vou gerar um novo Selecionar Select Quadrado Modificar Escala Se você quiser Mais facilidade Na hora de mover Você pode Estar pegando Isso aqui Estou até esquecendo De falar Com vocês Isso E mover Por aqui Quer ver Como vai ficar Diferente agora A diferença Agora eu consigo Mover Aqui mesmo No local Fica perto Entendeu Mas isso é esse Ou Eu posso fazer o seguinte Modificar Rotacionar Pronto O problema Resolvido Pronto Resolvido o problema Melhor virar do que depois ter que rejeitar essa coisa de novo Que ninguém merece Mais uma parte já mapeada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu tenho que fazer para funcionar? Primeira coisa é criar uma cópia desse amiguinho. Então, vamos criar uma cópia. E aí, colocar basicamente o mesmo nome, sem isso aqui. Para fazer essa parte, essa parte aqui... Eu esqueci de colocar transparência. Eu viajei. O jogo usa para esse tipo de material, vidro, essas coisas, 128. Então, M8 depende, M10 depende. Tem que ter o trans, spec e transparência tem que estar ativa. Eu esqueci disso. Foi mal mesmo para esse vacilo. Então, estou colocando no meio do vídeo aí. Vocês vão ver no meio do vídeo. Show? Basicamente é isso mesmo. Só vou verificar se eu não estou esquecendo nada. É só isso mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza, agora eu vou fazer um mapeamento da textura aqui. Tessura não, do reflexo, né, check de D, check de A e vamos gerar o novo, mapeamento 2, para novo, 2. Titear, não deu certo, então a gente vai enquadrar aqui nela. Então, se liguem. Tessura não, não deu certo, então a gente vai enquadrar aqui nela. Tessura não, não deu certo. Tessura não, não deu certo, então a gente vai enquadrar aqui nela. Tessura não, não deu certo. Tessura não, não deu certo. Tessura não, não deu certo.